xalom graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero morar pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a deus você que anda sofrendo com depressão você precisa de cura de depressão você que não tem mais esperança você que não está se sentindo bem está se sentindo uma pessoa fraca você que não tem mais interesse pelas coisas você que não sabe mais o que fazer você que está com vontade de se matar você que anda tendo pensamentos negativos você que não tem prazer mais na vida você que entrou nesta oração para ter a cura desta depressão esta doença que assola milhares de pessoas no século 21 eu quero apresentar a sua vida a deus e deus vai passar com seu poder e toda depressão todo mal que está assolando a sua vida vai cair por terra em nome do senhor jesus todo pensamento ruim todo pensamento que joga para baixo todo pensamento que está retirando a sua paz vai sair da sua vida em nome do senhor jesus você vai voltar ter esperança você vai ficar forte você vai ficar animado animada depois desta oração em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em salmos 126 versículo de número 5 em diante que diz assim os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus moros deus ele está falando aqui nesta palavra que nós semeamos em nossas vidas com lágrimas nós andamos nesta vida com lágrimas passo a passo para nós construirmos a nossa vida nós choramos nós sofremos nós temos levantes nós temos coisas pesadas sobre a nossa nossa vida mas com certeza no momento de nós cegarmos no momento da colheita nós vamos colher com alegria você vai colher com alegria se você hoje está chorando se você hoje está sofrendo se você hoje está desanimado caminhando em sua vida você vai colher com alegria você vai olhar para trás e você vai ver tudo que foi plantado em sua vida e você vai ter alegria você leva a preciosa semente de deus em tua vida você vai se você vai se alegrar você vai andar contente aqui na terra você vai ser restituído você vai ver o que deus vai fazer em tua vida em nome do senhor jesus você vai ter paz você vai ter alegria você vai plantar e colher com muita tranquilidade em sua vida em em nome do senhor jesus esta depressão este mal esta vontade maligna de se matar vai sair da sua vida você vai ser curado em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença neste momento neste instante pai 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 que em nome do senhor jesus o senhor deus passe pai com teu poder sobre a vida desta pessoa que o senhor deus tire pai desta pessoa todo o sentimento de tristeza tudo que tem pai colocado tristeza sobre a vida desta pessoa caia por terra agora saia da vida desta pessoa saia da vida desta pessoa em nome do senhor jesus pai vai tirando toda a tristeza pai vai tirando deus tudo que tem atrapalhado a vida desta pessoa esta pessoa esta pessoa esta pessoa esta pessoa que está com uma tristeza profunda esta pessoa que não sente mais vontade de viver pai que no nome do senhor jesus vai tirando todo este sentimento vai tirando todo o mal passe com teu poder sobre a vida desta pessoa esta pessoa que não tem mais interesse nas coisas esta pessoa pai que não tem vontade de fazer nada esta pessoa que se sente fraca esta pessoa que está com desesperança pai quem o nome do senhor jesus toda a desesperança toda a fraqueza vai embora sai caia por terra agora em nome do senhor jesus sai em nome do senhor jesus pai eu te apresento a vida desta pessoa que não tem mais esta pessoa a deus que está com este problema de depressão detectado pelo médico esta pessoa pai que só tem pensamentos negativos em sua vida esta pessoa a deus que só tem pensamentos ruins esta pessoa a deus que não consegue ser feliz esta pessoa a deus que está sofrendo pai em sua vida em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus todo o pensamento negativo todo o pensamento ruim todo o pensamento pai enfraquecer esta pessoa sai da vida dela agora vai caindo por terra agora em nome do senhor jesus pai que esta pessoa seja restaurada a sua vida que esta pessoa a deus tenha que esta pessoa tenha pensamentos bons que esta pessoa a deus saia desta depressão que esta pessoa a deus volte a ser feliz que esta pessoa tenha esperança em sua vida em nome do senhor jesus todo este mal vai embora sai em nome do senhor jesus pai eu apresento que esta pessoa a deus a deus que esta pessoa a deus que esta pessoa a deus que foi vítima de obra de feitiçaria esta pessoa a deus que foi enviado demônios para a vida dela pai para colocar ela em depressão esta pessoa a deus que já escuta vozes esta pessoa a deus que não tem ânimo em sua vida mas isto tudo é causado por demônios em nome do senhor jesus todo o demônio todo o mal lançado feito contra a vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo da vida desta pessoa agora você que tem colocado depressão sobre a vida desta pessoa eu te repreendo agora eu te repreendo agora sai vai embora em nome do senhor jesus você demônio que tem colocado o desejo desta pessoa acabar com a vida dela você que tem colocado o desejo na vida desta pessoa dela se matar em nome do senhor jesus eu te repreendo agora sai da vida desta pessoa sai da vida desta pessoa sai da vida desta pessoa sai do pensamento desta pessoa em nome do senhor jesus pegue tudo que é seu vai embora bate retirada agora em nome do senhor jesus pai eu te apresento neste momento neste instante aqui a cada passo a cada pedido deus a cada pedido de oração colocado a cada pedido de oração colocado a cada nome apresentado a cada pessoa a deus que está sofrendo com este mal com esta depressão com desânimo esta pessoa a deus que anda amuada dentro de casa esta pessoa a deus que está sendo apresentada aqui nos comentários que tem vontade de se matar, que o Senhor visite Deus que o Senhor passe com seu poder conto um são, sobre a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus, todo mal todo sentimento ruim, toda depressão bate em retirada agora, sai da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Pai, eu te apresento Deus, esta pessoa Pai, que o Senhor faça a tua restauração completa, que o Senhor Deus restaure a vida desta pessoa que o Senhor Pai, restaure alegria, restaure os pensamentos bons, que o Senhor dê força, que o Senhor dê paz, que o Senhor Deus faça Pai a tua restauração completa, sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Deus, é isto que eu te peço Deus, e já te agradeço amém e amém Deus te curou desta depressão Deus passou com teu poder sobre a tua vida todo pensamento ruim, todo pensamento que tem te amarrado te desanimado já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Deus, ele fez a restauração completa em sua vida Deus, ele tem o melhor desta terra para você Deus, ele vai te fortalecer Deus, vai te levar em lugares bons Deus, vai dar o refrigério para tua alma em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe 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 abençoe